Olá, meninas e garotas! Como estão vocês? Estou bem com vocês. Espero que vocês estiverem bem, vocês e sua família. Espero que todos estejam bem. Bem-vindos à aula 19. Nós vamos falar sobre compreensão geral e específica. A gente vai trabalhar com skimming e scanning. Nossa, Titira, o que é isso? Já vou explicar. Os objetivos propostos para esta aula são identificar o assunto de um texto, reconhecendo a sua organização textual e palavras cognatas e localizar informações específicas em texto. Então, olha lá. Skimming versus scanning. O que é um skimming? A gente vai procurar... vocês estão no sexto ano. Vocês ainda não têm uma grande quantidade de vocabulário, de palavras que vocês sabem. Apesar de que quem estudou na rede municipal de ensino tem inglês desde o primeiro ano. Então, tem sim muito conhecimento acumulado. O que a gente faz? Dentro dos textos que a gente vai ler com o passar do tempo, sempre com o material, nós vamos procurar sempre descobrir as palavras que nós conhecemos dentro daquele texto. E o que não conhecemos, a gente vai deixar de lado. E nós vamos procurar pelas palavras que conhecemos o significado, nós vamos conseguir entender o contexto. Já o scanning é como eu faço. Eu sou quase fluente. Não sou fluente porque não nasci lá, não é? Eu sei as palavras que aprendi, consigo me comunicar muito bem, consigo entender músicas, consigo entender pessoas americanas ou então britânicos falando. Mas, ainda existem palavras que eu não sei. Não tem como eu saber tudo. Eu não moro lá. Eu sou brasileira como vocês. Eu só estudei muito mais tempo do que vocês. Então, essas palavras que eu não sei, eu vou procurar. Então, eu faço um scanning. Eu leio normalmente e só vou procurar aquelas que eu não sei. E vocês vão ler o texto e vão procurar as palavras que vocês conhecem para conseguir entender. Ok? Então, vamos lá. Biography. Biografia. How to identify information in a biography. Como identificar, então, informações em uma biografia. É isso que a gente vai ver hoje. Um livro ou um texto sobre a vida de uma pessoa é uma biografia. Bio significa vida e a grafia significa a ação da escrita. Então, uma história sobre a vida de alguém é uma biografia. Uma história verdadeira, certo? Não uma história inventada. Do you like to read biographies? Você gosta de ler biografias? Você já leu alguma? Which biographies do you know? Quais biografias você conhece e você já leu? Já leu de alguém importante que você goste? Já leu de um ator que você gosta? De um cantor? De alguém, de gamer que você gosta? Para saber da vida dessa pessoa? Opa, acho que pulamos. No. Who is this text about? Sobre quem é o texto que eu vou mostrar para vocês? What kind of information can we find in this text? Que tipo de informação a gente vai encontrar nesse texto? Olha só. Eu vou adiantar um pouquinho para mostrar para vocês. Uhul! Vocês conhecem? Do you know this girl? Vocês conhecem essa cantora? Essa menina? Que não é uma menina, não é? Já é uma mulher. Mas eu acho que vocês conhecem. Vou voltar então. Do you like Swift Taylor's songs? And the text is about the famous singer, Sweet Taylor. Is a biography. Então, vocês conhecem? Vocês já ouviram as músicas da Taylor Swift? Que tipo de informação vocês acham que a gente vai poder encontrar nesse texto? Que é uma biografia. Vamos falar sobre a vida dela. Biography. Olha só. A gente tem então um site que foi pesquisado para vocês. Que é o site Biography. Todos que vocês quiserem encontrar lá, vocês vão encontrar. E se você vai dizer assim, teacher, eu ainda não vou conseguir ler tudo isso daqui. Eu não vou entender. Você tem sempre a opção no canto da tela, lá do seu computador, de você colocar para português, tá? Então, nesse caso, quando você quiser treinar e quando a gente treinar aqui na aula inglesa, Ok. Quando, por acaso, você achar que está meio difícil, você pode sim optar por colocar em português. Who is Taylor Swift? Eu vou colocar para vocês o texto, esse texto não vai ter tradução, porque é bem para isso que a gente vai precisar agora dele em inglês. Para nós identificarmos, para nós fazermos o skimming das palavras que vocês conhecem. Eu vou fazer a leitura dele mais devagarosamente. E você, lá no seu material ou no seu caderno, você pode, por exemplo, pausar esse vídeo e destacar desse texto todas as palavras que você sabe o significado. Certo? Que você conhece o significado. Por exemplo, se você colocar musician, você fala, ai, eu já vi essa palavra, mas agora não estou me lembrando qual é o significado. Então, não destaca, ok? Destaca só aquelas que você sabe o significado. Depois do final da leitura, você vai em cada uma das palavras que você conhece o significado e vai juntar as peças. Todas aquelas que você conheceu vão, vai te dar essa oportunidade de saber sobre o que o texto fala. Certo? Esse é o fato, esse é o projeto que a gente tem de skimming, ok? Musician Taylor Swift was earning renome as a country music singer by the age of 16. Early hits like Love Story and You Belong With Me appealed to country and pop fans alike and helped fuel the multi-platinum success of her albums, including the Grammy-winning Fearless 2008. Swift continued to top the charts with her 2014 studio effort 1989, which featured the number 1 singles Shake It Off and Blank Space, and won Grammys for Album of the Year and Best Pop Vocal Album. Her follow-up albums, Reputation 2018 and Lover 2019, also achieved immense commercial success. Early life Taylor Allison Swift was born on December 13, 1989, in Reading, Pennsylvania. Swift spent her early years on her family's Christmas tree farm in nearby Wyoming. her grandmother had been a professional opera singer, and Swift soon followed her in musical footsteps. By the age of 10, Swift was singing at a variety of local events, including fairs and contests. She sang the Stars Planket Banner at a Philadelphia 76ers basketball game at the age of 11, and began writing her own songs and learning guitar at 12 years old. To pursue her music career, Swift often visited Nashville, Tennessee, the country music capital. There she co-wrote songs and tried to land a recording contract. Noting her dedication, Swift and her family moved to nearby Anderson Vile, Tennessee, in an attempt to further Swift's career. Muito bem! A gente falou muito do começo da carreira dela e também falamos da vida dela. É isso que eu posso adiantar. Então, você pode voltar, você pode pausar a minha leitura e vocês podem então, ou melhor, você deve destacar as palavras que você conhece. É assim que você vai entender o conteúdo geral. Você não precisa entender tudo que está no texto, certo? Você deve entender pelo contexto. Esses são os pequenos treinamentos que nós vamos fazendo até vocês terem vocabulário suficiente para entender quase tudo que está aqui ou todo o texto, certo? E se você quiser, você ainda pode visitar a página ou também jogar lá no Google Tradutor ou qualquer outro tradutor online para você se certificar de que realmente foi aquilo mesmo que você entendeu. Não tem problema nenhum, mas nesse momento eu gostaria que vocês lessem e que vocês procurassem. Esse é o treinamento, ok? E agora nós vamos encontrar então informações específicas, certo? Primeiro nós fizemos informações que não eram específicas, que você, do seu conhecimento. E agora nós vamos buscar informações específicas nesse texto. Então, vamos lá. Dizia assim Where was Taylor Swift born? Onde Taylor Swift nasceu? Lá no texto dizia que ela nasceu em London, England Ou ela nasceu em Reading, the United States O que vocês acham? B When was she born? Quando ela nasceu? Vocês acham que lá no texto estava escrito que foi In December, in 1989 Or in January, 2011 O que vocês acham? Você pode pausar esse vídeo nesse momento e voltar para descobrir a sua resposta. Muito bem. Agora que você já pousou, agora que você já voltou lá e procurou a informação, Então, vamos ver se você acertou. Olha lá. Então, she was born, ela nasceu em Reading, the United States. Right? Muito bem. And now, when she was born? She was born in December, 1989. Em dezembro de 1989. Very good. Muito bem. Vamos para as próximas. Mais duas que vocês vão ter que encontrar dentro desse texto. When was the song Shake It Off Hit the Grammy for the album of the year? Quando a música dela Shake It Off ganhou o Grammy pelo álbum do ano. Grammy é um prêmio por música. É como se fosse um Oscar, porém, da música. Quando foi o ano que ela ganhou? In 2015 or in 2014. Pause. Busque a informação. Ok? Lembram como a gente pronuncia os anos que a gente viu em uma das nossas aulas? Nós vamos separá-lo em 2015 e 2014. Lembram disso? Então, 2015, 2014. Ok? Muito bem. Vamos para a próxima. How old was she when she started writing her own songs and learned guitar? Quantos anos ela tinha quando ela começou a escrever as próprias músicas e aprender a tocar violão? Vocês acham que ela tinha 14, she was 14, or she was 12? Procure a informação lá no texto. Pausa o seu vídeo agora, procura e aí vamos conferir. Agora que você já procurou, vamos ver se você acertou. Então, a música, quando ela, a música Shaked Off ganhou o prêmio? When she had the Grammy in 2014. Very good. And when was she, how old was she? She was 12 years old when she started writing her own songs and learned guitar. Olha que nice! Muito bem! Twelve years old. Essa são as informações que a gente vai buscar dentro desse texto. Ok? Vocês têm mais outras informações nos outros parágrafos, porém, nós buscamos informações específicas e vocês sabiam onde elas estavam. É esse o intuito do nosso exercício. Aprendemos hoje a entender o contexto da biografia de alguém, né? Do contexto de uma biografia, através de palavras que temos conhecimento prévio. É isso que eu falei para vocês. Que vocês já aprenderam no ensino fundamental, que vocês já aprenderam nas músicas, nas séries que vocês gostam, nos jogos. Todo mundo fala dos jogos, mas eu tenho que confessar que você aprende muita coisa jogando. Muitas palavras. Mas palavras boas, hein galera? Deixem os palavrões de lado. Assim como aprendemos a encontrar informações específicas dentro de um texto. Aprendemos, usamos as que sabemos e usamos a informação específica, através do conhecimento prévio de palavras e expressões. E com o passar do tempo, você vai aprendendo mais vocabulário, mais palavras, mais expressões e mais verbos. E isso vai te ajudando a compreender e a conseguir também falar, ok? So, our class is over. Nossa aula está terminada. Eu espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês tenham gostado do tema que eu trouxe. Porque eu particularmente gosto muito da Taylor Swift. Por isso coloquei ela. Até tinha uma outra pessoa, um outro cantor também que eu gosto muito, e foi muito difícil eu escolher. Mas eu escolhi a Taylor Swift. I hope you have enjoyed also. Espero que vocês também tenham gostado. Don't forget to do your homework. Não se esqueçam de fazer a tarefa. E outro detalhe bastante importante que eu vou pedir para vocês. Nunca pulem a leitura dos textos. Por mais que vocês possam dizer assim, teacher, eu não sei nada de inglês. Eu não sei nem como se pronuncia. Tenta. Não tem problema nenhum. Nesse início vocês estão no sexto ano. Cometerem erros, estarem atrapalhados. Não faz mal. Não pulem. Leiam. Ou se você tiver um irmão mais velho, uma irmã mais velha, uma tia que possa te ajudar, peça ajuda para ler junto com você. Eu tenho certeza que você vai gostar da companhia e você vai praticar muito mais. Ok? See you in our next class. Bye, bye.